Este vídeo mostra como atualizar o gerenciador de dispositivos do Windows, atualizando o software do driver. Um driver desatualizado ou incorreto pode levar ao seu dispositivo HP não se comunicar ou funcionar adequadamente. Procure no Windows por Gerenciador de dispositivos. Então, selecione Gerenciador de dispositivos nos resultados. No Gerenciador de dispositivos, clique com o cursor direito para expandir os seguintes itens, conforme estiverem disponíveis. Impressoras, fila de espera da impressora, controladores USB e outros dispositivos. Procure pelo nome da sua impressora ou dispositivo desconhecido em cada lista. Se você vir o ponto de exclamação amarelo próximo ao nome da sua impressora ou dispositivo desconhecido, clique com o cursor direito no item. Clique em Atualizar software do driver para abrir o assistente. Clique em Pesquisar automaticamente para o software atualizado do driver. O Windows procurará por um driver atualizado para o dispositivo. Após a instalação do driver ser completada, clique em Fechar. Repita este processo para todos os itens dos dispositivos com o ponto de exclamação amarelo. Você pode encontrar vídeos úteis adicionais em hp.com.br barra suporte barra vídeos e em nosso canal no YouTube, youtube.com barra HPSuporte Portugal. Clique em Pesquisar